E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, vídeo de hoje, bom, estamos aqui em um enorme casarão antigo, que assim, antigamente era uma fazenda cafeeira, produtora de café, que com o passar dos anos ela acabou meio que ficando aí por mais de 40 anos fechada e em seguida foi reformada pra virar o Mais Cola, Mais Cola, Mais Cola, Mais Cola. Mas acabou ficando fechada mais uma vez e hoje em dia toda a sua área é, mano, plantação de cana e o casarão tá aqui dentro se perdendo no meio do matagal. Hoje eu não estou sozinho, vim aqui com o Adriano GT, que inclusive já tá ali fazendo a investigação dele, olhando todo lugar ali pra gente fazer um vídeo, mano, bem tranquilo e que nenhum, mano, nada aconteça com a gente, nenhum desespero, nenhum perrengue aconteça. Hoje a gente deixou o carro até mais perto, então tá mais tranquilo. E chegando aqui, logo no casarão, olha o que que eu vi, mano, é que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha esse daqui, ó, olha o tamanho dessa pegada aqui, ó, olha, olha aqui essa aqui, ó, olha o tamanho dessa pegada aqui, ó, mano, esse daqui parece onça ou lobo, olha o tamanho daqui dessa pegada. E eu não sei quem foi, mas teve uma pessoa que falou pra mim que lobo-guará, ele faz cocôzinho assim, ó, esse cocôzinho, tipo assim, eles comem esse coquinho e fazem esse cocôzinho. E aqui, mano, tem um cocôzinho desse. Então, se tiver lobo-guará aqui ou sei lá, algum outro animal, mano, que não ataque a gente. Bom, então, o casarão fica bem lá e aqui é a igreja. E pra chegar nesse casarão, a gente vem por essa estrada aqui, ó, que sai lá em cima na estrada que liga aqui esse lugar. Só que olhando pra baixo aqui, ó, tem mais essa estrada aqui, ó, que eu não sei pra onde vai, mas vai lá pra baixo e talvez entra tudo no meio do canavial, mano, porque pra cá, ali pra cima, pra lá, tudo, mano, é cana. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse casarão e vamos ver. Eu só vou dar uma passada rápida na igreja pra gente dar uma olhadinha por fora aqui e ver como que ela tá por fora não, né? Só ela é na frente. E, mano, da última vez pra agora, olha como o mato cresceu. Naquela vez, sei lá, parece que alguém veio aqui e cortou, sabe, podou o mato. É por isso que eu falo, esse lugar aqui, mano, ele é vigiado por alguém. Alguém toma conta daqui. Mas, olha, vamos cruzar as vezes pra que nada de ruim nos aconteça hoje. Censa. É, aqui é a igreja. Ali tá caindo lá o altar, né, com algumas imagens na sala parecida ali. E aqui é o altar da igreja. Então, assim, olhando até então a igreja, tá tudo tranquilinho. Agora, vamos em direção ao casarão porque é lá que a gente quer ver. Então, não tem o porquê ficar rolando aqui até porque, mano, a igreja, ela é ali, ela é só o vazio hoje em dia. Antigamente, mano, deveria ser a coisa mais vindo aqui. Tanto que ali, ó, ela tem o lugar do sino. Que hoje em dia já não tem mais, né, mas é o lugar do sino ali. Então, ó, aqui sim, definitivamente é a entrada. Tanto que tem esse muro aqui, mano. E olha pra você ver como é que é o muro. E o tijolo, ó. Essa parte aqui é a parte da coluna. Todo tijolo fazendo a amarração do muro, ó. E olha essas árvores, cara. Ó, tem essas paineiras aqui, ó. Mano, isso aqui é muita coisa de época, antigamente. De fazenda rica. E, ó, aqui era tudo um campinho, ó. Na frente. E o casarão tá lá atrás, ó. Então, vamos lá. Porque o Adriano já tá lá. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma exploração e mostrar de fato esse casarão. Se bem que teve uma vez que eu já mostrei ele. Mas hoje eu vou relembrar vocês de como de fato é o casarão. E também, né, com esse pedacinho de história que eu lembro daquele primeiro vídeo. E, cara, me dá um medo. Por mais que hoje eu não esteja sozinho. Mas me dá um medo vir aqui, véi. Serão. Aqui, ó. O maior perigo é até bicho, pô. E também teve uma vez que a gente veio aqui, ó. Ali embaixo. A gente fez o detectorismo. E acabamos encontrando algumas várias munições. E, inclusive, naquele dia, mano, tava, mano, a galera inteira, 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 inteira. Olha. Chegamos aqui. Onde aqui, ó. É o ninho da garça, né. Da cegonha, no caso, aqui. Que nem a Denise comentou aquela vez. E aqui, ó. Tem esse quartinho. Seria um tipo de oficina, talvez. Sei lá. Um galpãozinho pra guardar as coisas. Tinha até ali que poderia ter uma... Mano, aquilo ali, na verdade, poderia ter baú, né. Baú não. É... Barril de vinho. Ali, ó. O pinga artesanal. Que tem a cava certinho de colocar os barril, ó. Um, dois, três, quatro, cinco barril. Verdade, hein. Bem interessante. E pra cá, a gente já acessa lá o casarão. Né. Tem aqui mais uma portinha. E tem aqui essa porta que tá aberta hoje. Vamos ver aqui. É. Aqui tá normal até então. E aqui. Nossa, tá tudo aberto, mano. Tem alguém vindo aqui, certeza. Olha aí. As coisas aqui tá mais mexidas. Tinha mais coisas aqui no chão. Viu, hein. E aqui o casarão, ó. Tem que ficar ligeiro agora. Pra cá, eu sei que tem uma porta ali. Onde tem o poço e o tanque de lavar roupa aqui. E pra cá é todo lugar. Olha. Vamos ver como é que é pra cá. Vamos ver. Aqui é a entrada principal do casarão. Tá fechada essa porta. Mas acho que só empurrar ela abre. Pra cá, ó. A gente sai do outro lado ali. Onde tinha a antiga tulha. Que foi bem onde a gente encontrou as cartuchas. As munição. Foi bem ali embaixo. Só que hoje em dia já não tem mais nada, né. Hoje em dia já não tem mais. Nada ali porque caiu. Ou até mesmo foi derrubado. Porque segundo alguns relatos também parece que ali, antes de ser a tulha, poderia ter sido ali uma senzala. Mas isso não tem nada concreto. Não tem nada que, mano, afirme 100% essa informação. Mas então vamos lá. Vamos abrir aqui a porta. Vamos ver. Dá licença, né. Tem que abrir aqui embaixo, ó. Tá bem travado, hein, mano. Tá travado o casarão. Então não dá pra entrar por aqui. Aí tem como entrar por lá. Ou por aqui. Que eu acho que por aqui é até mais perto, viu. Da gente ir. Mas se bem eu quero dar uma passada aqui, ó. Só pra gente ver como que tá pra cá. Ó, tem uma janela aberta aqui, mano. Coisa que não tinha antes, ó. Essas janelas abertas assim, ó. Olha aí o casarão. E ele tá todo bonitão por dentro, por conta disso que eu falei, mano. Que ele passou por uma reforma da escola. Pra virar a escola, sabe. Deixa eu ver. Censa. Ó, tem um muro. Aqui embaixo era a tulha. Vou tentar chegar ali só pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Ó, tem uma casinha ali. A tulha. Ó. É bem aqui, ó. Aqui tem uma parede de barro aqui, ó. É bem ali. E pra cá, se a gente ir passando aqui, ó. A gente já acessa ali a parte de trás do casarão, cara. Eu não devia nem tá vindo por aqui, mano. Eu devia tá indo lá pela... Tô do outro lado, lá, ó. Aqui eu não sei nem se vai ter cobra, nem nada. Mas vai ser por aqui, né? Que eu vou, velho. Poxa. Poxa. Ai, ai. Olha, mano. Onde eu vou pisar. Nesse negócio tudo seco. E, ó. Aqui é meio que um portão dos fundos, ó. Um portão penetrado dos fundos do casarão. E, ó. Mano, é muito bonito aqui, pô. O casarão, ele tem toda a sua beleza, velho. E olha aqui uma coisa. Ai, velho. Não é esse gado aqui? É esse. Olha aqui. Olha que bonitinho, mano, né? Ó. Foi tudo. A Túlia já ficou aqui pra baixo. Ali embaixo, eu lembro que tinha um casinho que parece que era de... O canil. E aqui tem uma porta lá. E tem aquela área ali que tem uma porta ali. Então, acho que se a gente for aqui, ó. Naquela costa, a gente já acessa ela mais rápido. Que eu acho que é isso que eu vou fazer, hein? Ó. Acessar por aqui, será? Puts. Pior que aqui tá sinistrão, hein? Vou voltar mais ali, ó. Naquele portão. Aí a gente já acessa. Mano, tá sinistrão aqui, velho. Aí, ó. Calçada aqui, pô. E eu lá sofrendo a tua. Ai. Passei. Passei. Bom, vamos lá. Ó. O respirador do porão. Pra vocês verem como que é. E aqui, ó. A gente vai acessando o casarão. Olha aqui, ele, ó. Tem uma área aqui. Aqui tem esse tanque, ó. Esse tanque tem uma data aqui nele, mano. Eu não lembro ao certo. Mas é... 1970 alguma coisa. Eu só também não lembro aonde é essa data que tem. Mas eu sei que tinha. Ali, ó. Deixa eu ver. Ah, não dá pra ler. Acho que é 75, ó. 1975. Acho que foi quando reformaram ou fizeram esse... Esse tanque aqui, ó. Caraca, escutou um barulho ali pra baixo. Estrela no mato. Eu, hein. O Adriano tá dentro do casarão já. Olha, tem aquela paredinha. E, ó. Aqui, ó. Tem essa porta aqui. E tem aquela ali, ó. Que eu não sei por qual a gente vai agora. Mas, olha. Tem a porta aqui pra gente entrar. E tem essa porta aqui. Eu acho que eu vou entrar por essa. Porque por aqui dá pra gente até dar uma olhada ali pra baixo. Dá licença. Creta, que gelo a casa. Tá gelado, hein. E, ó. Ali embaixo, ó. Era uma casinha de canil ali, ó. E aqui é tudo o quintal da casa. É um lugar que eu queria muito fazer um detectorismo. Mas hoje já não dá mais. Por causa do mato que cresceu muito. Devia ter vindo aqui antes. Mas eu tinha medo de vir aqui. E, ó. Olha pra vocês ver, mano. A estrutura desse lugar, mano. É muito incrível. É um casarão muito imponente, sabe? Mas, bom. Vamos entrar. Licença. Calma, bora lá. Calma, bora lá. Calma, bora lá. Calma, bora lá. Nossa, vida. Poxa. Olha lá. A outra saiu ali, mano. Ai, não saiu não. Ai, meu Deus do céu. Eu vou sair daqui, mano. Tô assustando elas. Judição. Poxa, papo reto. Calmou, calmou, fia. Calmou, calmou. 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 Mas, ó. Aqui a cozinha é enorme. Onde era pifo. Alguma linha ali. É tipo uma lavanderia. E aqui é uma dispensa. Olha lá. A rachadura da casa. Mas ali eu não vou não, mano. Ajudiação. Tô assustando as corujas, mano. É um casal. E, ó. Que bonita. A estrutura da casa. Bem travado, cara. Ah, vou de novo. Bom. Vamos aqui. Aqui é aquela porta que eu falei que tinha. Que eu viesse por ali. Já sairia nessa porta aqui, ó. Ó. Banheiro. Tem umas marcas de pé. E aqui outro banheiro também. Aqui o banheirinho, pá. E aqui é onde eu falei, ó. Olha. O tanque é ali. E tem um poço ali. E lá é a garagem que eu acabei passando. Onde eu fui na porta da frente. E aqui também eu fiz o tectorismo aqui, ó. Achei uma garrafa de vidro muito antiga. Aqui de 1912, se eu não me engano. E uma colher de alpaca. Que eu achei aqui também, ó. Tá guardado lá em casa até hoje. Vamos voltando aqui pra essa parte de dentro. E acessar lá. E olha os detalhes, mano. Em arco. E hoje tá até mais tranquilo. Eu tô mais tranquilo até também porque eu tô com o Adriano. Tô sozinho. E olha lá aquela cadeira. Aquela cadeira macabra, véi. Deixa eu ver. É, aqui tá de boa também. E aqui, ó. Pra ver o jeito que é o forro. De palha trançada. Diferente do forro restante da casa. Aqui também, ó. Palha trançada. Nem de beijafrou. E aqui? Aqui já é outro tipo, ó. Aqui tem que tomar cuidado, mano. Tá meio podre aqui, ó. Olha o Adriano lá. Mas olha aí, ó. Do jeito que é. Talvez tinha um lustre. Tem uns quartos meio escuros, ó. Que é cheio de morcego. E o assoalho, mano. Tá meio champs, hein. Tá meio caindo aqui, ó. Mas aí, ó. Olha pra ver, ó. Os detalhes. Que bonita. Aqui aquela varandinha que eu tava. Aí tem mais esse quarto aqui. Que acessa o outro, ó. É um quartão. Aí tem aqui. Que é um quartinho sozinho. Mas olha o detalhe aqui que eu não vi, cara. Olha lá em cima. Na janela. Aqueles furos. Pra entrar até claridade. E até um arzinho também. Dentro do quarto. Porque senão ficava tudo abafado aqui dentro. E, ó. Aí passando aqui. Tem aqui que é o corredor principal. Que tá a cadeira. E acessa a porta de entrada principal. Que a gente vai daqui a pouco. E aqui, ó. É aquela sacada. Que a gente vai. Deixa eu tomar cuidado aqui, mano. Porque sei lá, hein. Esse lugar é meio estranho, pô. Serão? Deixa eu ver aqui. É, aqui é a arinha que eu passei. E fui pra lá. O tanque tá aqui, ó. E olha o jeito que é o Oslejinho. Dá pra você jogar dama aqui, ó. Você cercava um quadrado e jogava dama. Em tamanho gigante. Mano, muito legal, pô. É muito legal ver a estrutura antiga assim, ó. O travamento das madeiras antigamente. Bem legal. E, mano. Olha a altura dessa porta. É muito grande. Essa janela é muito grande. Muito grande. Bom, vamos entrar aqui. Tem mais esse quartinho. E tem pra cá um corredorzinho, né. Mas eu quero ver aqui, ó. O porãozinho da casa. O que será que tem aqui? Uxi. Uma garrafa de vinho, mano. Caraca. Será que isso é antigo? É um vinho tilano. Cabernet. Cabernet. Salvinhão. Vintage Collection. Eu queria ver a data dele, né. Mas sei lá se é antigo. Quem entende aí, mano. Você vinha aqui é antigo ou não. E eu vou fazer uma coisa. Vamos ver a minha câmera aqui dentro pra vocês verem. Aí, ó. Só vocês estão vendo, hein. O que que tem aí. Tomara que, sei lá. Não tenha nada muito macabro assim, ó. Tomara, né. Eu, hein. Que medo. Dá medo até de derrubar a câmera lá dentro. Tá duro. Mas, bom. Eu não sei por onde eu vou agora. Se eu vou por aqui ou se eu vou por aqui. Eu acho que eu vou por aqui porque aqui tem mais alguns cômodos pra gente dar uma olhada. Mas antes, olha aqui, ó. Eu lembro que uma vez que a gente veio aqui, a gente encontrou um cara aqui. Aí ele falou que esse detalhe aqui era especificamente pra mostrar pros alunos como que era a construção desses casarões antigamente. Que é daquele jeito, ó. Cipó trançado no bambu, madeira e barro. É desse jeito aqui que é a construção desse casarão inteiro, cara. Inteiro. Deixa eu ver como é que tá aqui dentro. Que susto. Achei que era um bicho ali, ó. Mas aqui tá normal. Normal. Sei lá, hein, velho. Aqui é muito... É, aqui é outro quarto, pá. Que eu passei ali embaixo. E aqui, ó. Ah, ali é onde eu coloquei a câmera, aquela hora, pra vocês verem, ó. Ah, e aqui tem esse quartinho que também tá com a madeira levantada. Olha aí, ó. Mas acho que aqui não tem nada. Aqui é bem mais baixa. Mas a detector de metal aqui ficava legal, hein. E ó, a marca de morcego, mano. Credo. E olha pra ver que detalhe legal. Tem um vidrinho lá em cima. Essa aqui é a parte mais baixa. Diferente do restante. Bom, então vamos dar uma olhada aqui pra gente ver aqui, ó. É, aqui tem aquele cômodo que já sai ali, ó. Que é meio que esse cômodo aqui, ó. Já interliga. Então, as marcas ali, ó. Tem marca até de pata aqui, ó. Eu falo, ó. Talvez aquilo que eu escutei a última vez que eu vim aqui, mano, era a onça. Ou sei lá, algum bicho que assustou comigo entrando e correu. Mano. Tá explicado. Pode ter sido até as corujas que fez o barulho na hora que eu corri, pô. Nossa, é isso, mano. Era as corujas. Elas podem ter derrubado alguma coisa. E aí, com o barulho, eu saí correndo. Mas olha aqui, ó. Aqui, a parte do muro que eu passei ali. E olha pra ver, ó. Antigamente, ó. Rede dentro de casa. Então, aqui era um gancho e talvez... Aqui, ó. Outro aqui, ó. Um gancho aqui. Já ligava uma redezona aqui dentro do quarto aqui, ó. Que eu não sei se seria um escritório ou algo do tipo. Mas olha pra ver. Imagina você tá aqui, ó. Observando ali na frente quem entrava, quem tava na capela. Olha que bonito. Mano, esse lugar é muito bonito. Hoje tá tão calmo, tão tranquilo aqui. Talvez pelo horário, que é o horário de almoço agora também. Meio-dia. Mas aí, ó. Aqui é a sala principal, que era a porta que eu tava tentando abrir. Tem esses dois cômodos aqui. Eu não lembro ao certo o nome. Mas teve uma pessoa uma vez que comentou que falou que esses cômodos assim era pros pais, né, daquela época, os barão, quando eles iam fazer uma viagem muito longa, eles trancavam a filha mulher lá dentro. Pra ninguém mexer com ela. Ela só recebia apenas comida e água. Mais nada. Não saia dali por nada, enquanto ele não voltasse. E é por isso que, se isso for verdade, eu acho que antigamente tinha muitas, tipo, essas mulheres que acabavam fugindo de casa pra ir embora, né. Porque às vezes conhecia alguma pessoa que se apaixonava, só que ela não podia ter aquele amor porque... Era proibido, sabe? Mas, ó, a entrada principal tá travada ali embaixo, não sei como, mano. Tá abrindo isso aí, normal. E olha lá o vitral. Coisa mais linda. Esse vitral aqui. Cara. E aqui? É, aqui o corredor que eu vi, lá tem a cadeira. Aqui tem esse outro cômodo, ó. Que nesse cômodo aqui, olha pra ver como é que é. Tem a... Os ganchos, mano, ó. Tipo, sei lá, tipo, colocar um paletó, um casaco, guarda-chuva. Talvez guardassem tudo aqui. E aqui era essa parte que eu acredito que seria até um escritório. Ó, não sei, ó. Mas tem outro cômodo lá pra dentro. Talvez aqui seria o escritório do chefe da família, né. Do caso, o barão, talvez. Que seria o escritório dele. Tanta que antigamente era mais brilhoso que o chão. Hoje já tá mais apagado. Mas aí? Aqui é um cômodozinho, aqui é interligado, aqui os dois. É igual os outros. E parece que ela tem uma cor por baixo, é diferente, ó. Tipo um... Um roxo, um azul, sei lá. Mas diferente. Mas bom. Hoje, aparentemente, mano, tá tudo tranquilo. Tem uns papel queimado aqui, umas penas de maritaca, sei lá. Uns vidros quebrados. Parece que algum bicho tenha feito outro bicho de reveição aqui. Mas é isso, agora vamos sair dessa casa aqui e ir pelo corredor principal e voltar lá fora, então. Graças a Deus, hoje tava tudo bem tranquilo aqui, mano, ó. Mais pena de passarinho. Que vem, gente, aqui com frequência, vem. Isso é fato. Isso é fato verídico. E agora eu vou sair por aqui, ó. Por essa porta. Olha aqui que legal, detalhe antigo. Imagina o tamanho dessa chave. Olha. O tamanho do meu dedo, praticamente, ó. Muito grande. E, ó. Então, aqui, é aqui que a gente vai sair agora. E aí, eu já vou aproveitar que eu vou sair aqui. Vou mostrar pra vocês aqui fora. Nessa parte. Que nessa parte aqui, ó. É o poço e o tanque. Mas eu não vou chegar lá perto, não, mano. Por conta que o poço tava caindo. Aí dá medo de eu cair dentro daquele poço. Mas é um poço bem fundo ali, mano. Bem fundo. E eu lembro que não tinha água, aparentemente. Tanto que eu tinha trago até meu imã pra fazer uma peça dentro desse poço, mas não tinha água. Mas, bom. Tamo indo embora. Ali na frente. E, assim. Se vocês gostaram desse vídeo de eu estar vindo aqui, mano. Deixa bastante like. Tô querendo, pensando em vir aqui à noite, algum dia. Não sei ainda. Sozinho. Não viria. Mas quero muito. Então, eu vou aproveitar. Vou embora agora. Aproveitar aqui, mano. Tudo deu certo. Nada deu errado. Vou ir agora ali me encontrar com o Adriano. Ele já deve ter acabado o vídeo dele, inclusive. E aí, a gente vai partir pra mais aventuras. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra fortalecer. Se inscreva, caso não seja inscrito. E ativa o sininho pra receber as próximas aventuras. Então, é nóis. Tamo junto. Até a próxima aventura aí. Fui.